Minha rainha, bota aí a imagem dela, 133 anos de emancipação política, a terra que eu cresci, a terra que Deus escolheu pra minha família morar. Olha aí, o memorial de Frei Damião, tá? Esse memorial, inclusive, foi construído pela ex-prefeita Lea Toscano, que fez esse... Esse memorial, Frei Damião, é uma referência, tá? Na região inteira. Aí tem romaria, tem missas, é um marco na história de Guarabira, a construção dessa estátua e um orgulho pros católicos daquele lugar. Mostra aí pra gente, minha rainha do brejo, olha, tenho tanto orgulho de Guarabira, quero dizer, obrigada, Guarabira. Foi aí que eu cresci. João Pessoa também tem um amor muito especial, porque Guarabira, na verdade, é minha mãe original. João Pessoa é minha mãe adotiva. E eu amo muito esse lugar, suas praças, suas casas, sua gente, não é? Olha aí que coisa mais linda aí, ó, nosso shopping, Shopping Cidade Luz, não é? Nós temos também o orgulho de ter uma empresa de aves conhecida no mundo todo. A Guarabira é em Guarabira, não tô fazendo comercial da empresa, mas é um orgulho pros guarabirenses, porque nós fazemos exportação de aves pro país inteiro, pro mundo inteiro, quer dizer, de Guarabira pro mundo. Guarabira, a terra das gaças azuis, beço de muitos poetas, beço de muita gente boa, do picado da feira, da carne assada de Estéildo. É, gente, lá da galinha de capoeira. Guarabira é linda. Te amo, Guarabira. Que Deus te abençoe. Beijo, minha linda. Parabéns, muita felicidade. Olha, deixa eu ver a interação, vamos pra rede social? Vamos pro Zap da Jace.